Você está ouvindo o Feedback, aqui na sua rua. Olá, cara, sou eu. Começando aqui mais um feedzinho. Rapaz, isso aqui é o feed dos restantes da batalha. Porque eu vou te contar um negócio, está todo mundo caindo de coia. Jarrão, coitado, Jarrão está lá arriscado de novo, está convidado lá. O Rafael está derrubado lá também por uma virose. O Henrique está aí na capa do Batman. Fala aí, Henrique. É, somos os sobreviventes aqui. Voltando ainda. Fala, rapaziada. Boa noite. Cara, Henrique, você está em fase final, né? De recuperação. Eu estou só com a tosse, graças a Deus. Acho que o pior é a tosse de cachorro, é uma merda, bicho. Cara, ela tem um momento que ela fica constante, sabe? Ipa, caiu, deixa a garganta muito ruim. É, igual você está tossindo. Sabe o que é pior? O pior é que você está tossindo, 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 tossindo. Chega uma pessoa e fala assim, está tossindo? Está dando vontade de pegar a cabeça da pessoa. Olha aqui, olha. Não, estou praticando. Olha aí. O outro, quando fala assim também, está tossindo direitinho, hein? O resto é pior. Não, eu sacanei. Eu acordei, estava tossindo, aí viraram mim, está tossindo direitinho. Eu virei também, eu virei também. Estou praticando a madrugada inteira. Ah, porra. Aí depois eu falo, não, essa merda é ignorante. Ah, porra, chega a fazer umas perguntas dessa, cacete. Aí não dá. Mas quarta, quarta de noite, quinta e sexta de inteiro. Me deu um burro, me deu um burro, me deu um burro. Eu não consegui sair da cama, rapaz. É dor de cabeça e fraqueza. E a dor no peito não se tossa. Não, a dor no peito se tossa demais, dói o peito. Tens que tossir. Ah, sim. É. Eu ficava fazendo sabe o quê? Eu tentava comer alguma coisa. E quando eu comia, eu não ficava tossindo. Não sei porquê, mas quando eu comia, parava. Então vamos botar o nome do seu doença, de doença do corpo. Isso aqui é a doença que quer te engordar. Isso aqui é a parada que você come, miserável. Uma doença do gordo. Uma doença do gordo. E eu posso falar porque eu sou gordo. Antes de vir encher o saco, eu posso falar porque eu sou gordo. Vamos começar aqui com a notícia mais comentada dessa semana? É, tem que ser. Teve de ontem. Bicho. É o homem que abriu uma risada. Eu não ia falar sobre isso, não, entendeu? Mas não tem como, cara. Desculpa. Não tem. Gente, deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Quando você, se você quiser sacanear, se você quiser enganar, se você quiser fazer essas coisas, quando você for peco na mentira, cala a boca. E aí, não, pega, errei. Porra, pede desculpa. Não vai inventar história, cara. Bicho, eu vou te falar. O que eu achei mais foda foi essa desculpa dele aí. Foi tenebroso. Não, ele, primeiro que, eu não vou botar só ele também, não. Porque a gente sabe que tem muita gente aí nesse YouTube. Que são os youtubers gamers, não. Que não jogam nada. Infelizmente, a gente não pode comentar muita coisa, tanto é processinho, né? Mas ou como tem. Eu souber, se a gente pudesse falar o que a gente sabe, papagaica. Mas na moral, cara, eu não acho... Ali eu não vejo errado só ele, não. O outro maluco lá do lado dele também. Acabo que anunciou o Mega Man, Battle Network, que é do Game Boy Advance. O cara chega e diz que o cara tem mais de 10 anos de experiência e tal. E virou o cara, mas virou. Não, porque o jogo é focado em multiplayer. Ah, bicho. Porra, na moral... Eu fico imaginando... Um cara desse nunca nem deve ter jogado, mano. Imagina aí como é que seria o multiplayer do Mega Man. Cara, não. Eles jogando Resident Evil... Pra mim aqui é zumbizinho. Jogando Resident Evil 4. Jogando Resident Evil 4. Não tem nem zumbi em Resident Evil 4. Não tem nem zumbi em Resident Evil 4. Ele matando os caras lá. Que são os ganados. Com a minha zumbizinho. Eu falei, é. É esse tipo de gente que só leva a sério. Aí, cara, ele vai. Aí o cara vai e lança um vídeo de... Olha a Thumb. Precisamos conversar. Conversar o quê, cara, pai? Precisamos conversar. Aí ele vai e começa a tentar se explicar. Só a história do Resident Evil... Tem três histórias diferentes. A primeira versão. Joguei todos. Terminei todos. Incluindo o spin-off. O spin-off. Vixe, é jogo pra caceta. Você não tem noção. Dead End. Outbreak. É muito. O Umbrella Chronicles. Tem muito bicho, tem muito. Aí, beleza. Chega na... Aí chega na segunda Resident Evil 2. Dois remakes. Então, porque... Nunca joguei o dois. Vai ser uma novidade pra mim. Falei, ué? Na Terra, tu falou que é um jogo que serve no YouTube. Aí chega agora na terceira explicação. Não, porque... O colega meu tinha no T-64 e eu fui lá, olhei e joguei dois minutos. Você falou... Mas sabe por que ele caiu do cavalo? Porque ele teve uma fala antes. Ele falou assim, ó... Essa... Ele tirou aquela onda. Tirei todos, terminei todos. Essa é a diferença de um fã pro fã-boy. Quis crescer. Quis crescer. Falando que zerou todos os fãs todos. Aí chega agora e fala... Deu dois minutinhos. Beijo. Cara, ele falou que zerou todos os Super Mario também. Aí tem um vídeo dele que ele tá com o P na mão. Aquele negocinho da alavanca. E uma... Uma... Cheia de moedinha. Era jogar o P no chão e pisar em cima. O que ele faz? O que eu faço com isso aqui? Jogou o P na lava. Ótimo. Aí fala... Acho que deram isso aqui, não. Aí eu volto jogando o jogo de tiro lá com a... Olha, eu reparei que a arma com o selecionador faz menos barulho. Ó, nós tratamos. Essa aí foi pesadíssima. Eu não resisti. Cara, o pior foi que ele... Ao invés de decidir fazer... Pô, me pecaram. Errei. Vou admitir. É mais... Eu podia entrar na brincadeira, cara. Vou zoar também. Vou me sacanear. Era mais honroso você admitir que você errou. Você falou mentira. Só que não. O cara foi atacar os outros ainda. Que merda que deu essa vida de vocês falando o nome desse... Bicho. O mínimo que você tem que ter com quem está te ouvindo, com quem te acompanha, com quem diz que é seu fã, esse negócio estranho. Com quem diz que é... O mínimo que você tem que ter com essas pessoas chama-se respeito. Você tem que respeitar. Pode não concordar com você. Por exemplo, pessoas que lá no episódio do Last of Us me desceram a lenha. Eu falei do Last of Us lá, da série lá, do episódio dos caras lá. Desceram a lenha em mim. Eu não apaguei um comentário. Nenhum. Nenhum. E não vou apagar. Vai ficar lá. O mínimo que você tem que ter com as pessoas que te acompanham chama-se respeito. Você tem que respeitar a opinião. A seu favor é contra. E outra. Você tem que respeitar ele, sabe o que? Passando a informação direito. E ele tem que saber receber crítica também. Exato. Ele já bloqueia logo. Exato. Não, cara... Agora as crianças... Não, e eu desculpe dele que você está bloqueando todo mundo no Twitter. A explicação dele não, porque quando eu ia lá no Twitter, a minha timeline estava cheia de coisa. Eu não conseguia ver o que eu queria. Mentira. Mentira, porque o mínimo... A pessoa que tem o mínimo de cérebro, sabe? Por exemplo, eu uso do Itdeck. Cara, a sua... Não tem uso do Itdeck comum. A sua timeline não está colada às notificações. Timeline é uma coluna, notificação é outra. Eu não atrapalhava ele em nada. Nada. De ver o que ele queria. Mentiu. Isso é queixo. Cara, o cara não respeita a própria galera que acompanha ele, cara. Por exemplo, eu posso falar muita besteira nesses 15, desses 14 anos? Puta, pariu. Que como? Agora, nunca menti para tentar alcançar nada. Outra coisa, se eu não sei, eu digo que eu não sei, ou eu vou lá pesquisar. Não, eu vou fazer um vídeo sobre tal coisa. Pô, isso eu não lembro. Eu vou pesquisar, cara. Eu tenho uma porrada de revistas aqui, de livros, de coisas que eu comprei e tal. Eu vou ler, vou pesquisar, vou passar a informação certa. É o mínimo que você tem que fazer. Cara, se ele estava expressando somente uma opinião, e deixasse claro, ó, isso que é uma opinião, é achismo. Eu não tenho embasamento ainda sobre o caso. Vou falar só um momento aqui. Eu sou sincero. Não, é pra quê que... Eu quis pagar do game é fodão. Quando não é. Eu quis pagar. É uma coisa que eu não... Quando eu criei o podcast, o vídeo, eu fiz o seguinte. Eu quero que quando a pessoa venha ouvir, a impressão é que ela esteja sentada num sofá, ou numa sala com a gente, ou numa mesa de bar, batendo papo. A minha intenção quando eu gravo os vídeos aqui é que eles tenham esse formato. Eu não quero gravar alguma coisa dando a impressão de que eu sei mais do que você. Eu não quero fazer isso. Nunca quis fazer isso. Eu sei mais do que você, tem a minha opinião certa, eu sou errada. Nunca quis fazer isso. Agora, a partir do momento que você mente, e você é pego na notícia, você não tem por onde correr, seja humilde. Eu grave. E ele não precisava nem tentar justificar. Porque eu podia ter só dito, não, galera, foi mal. Eu errei, me confundi. Estava imaginando outras coisas. Não, só ser sincero. A base dele é uma base enorme, uma base que é fanática por ele. Cara, que boa parte está se lixando pro zero dele. Ele não faz nada demais, pelo contrário. Errar, errar, todo mundo erra. Mas a partir do momento que você tira a onda de que você é o fodão, aí você faz uma cagada dessa, aí você perde sua moral. Sim. A partir do momento, você falou que... Também até a câmera é redentível. Você falou que você zerou todos, terminou todos o spin-off, e é isso que diferencia o fã de um fanboy. Você criticou algumas pessoas, naquela época já. Naquela época já criticou. Isso que é diferenciado dos fanboys. Quer dizer, eu sou fã, eu sou foda. Eu zerei tudo, terminei tudo. E você... O Twitter, pelo menos, foram buscar. Ah, todas as tretas dele aí, as... Não, foram. Cara, tem vídeo, sim. Tem vídeo aí, chama-se Todas as Pérolas do David Jones, né? O João do Vivo. O nego foi buscar tudo o que ele falou. Você não tem noção. O nego, quando quer pesquisar as coisas também, o nego vai a fundo. O nego precisa de todas as besteiras que ele falou. Acho até a aula. Você não tem noção. O nego foi pesquisar tudo o que ele falou, cara. Tudo, tem vídeos aí. Tem coletâneas de coisas. Mas é pior que ele não é o único, entendeu? Que se acha um fodão e fala besteira. O Anando Branco de Neve lá falou que jogava o... Também que fala que é o jogador. Falou que jogava... Que jogava Mario Party no Super Nintendo. Adorava ver, cara, jogar Mario Party no Super Nintendo. Falei, é o quê, meu filho? Jogar Mario Party no Super Nintendo. Eu tenho esse áudio gravado pra ninguém dizer que é mentira. Eu guardo esse áudio até hoje. Nos arquivos lá. Teve um outro também que falou que Zelda começou no Nintendo 64. O quê? É. O pior é que se ele fosse... O pior é que parece que teve uma vez que ele foi tentar se redimir. Falou, ah, não, foi no Nintendinho. Errou de novo. Porque Zelda não começou no Nintendinho. Se eu não me engano, até aquele Game Boy... Antes do Colo, o primeiro Game Boy, se eu não me engano, teve um Zelda também. Cara, o Zelda, ele não começou no Nintendinho em si. O Zelda começou no Farming com Disque. O primeiro Zelda foi nem no Nintendinho, no próprio NES. Foi no Farming com Disque. Daquele dos disquetes. Nem... É, tô olhando aqui, inclusive. Cara, pelo amor de Deus. Eu não tinha... Ó, eu sempre fui uma pessoa... Tipo o seguinte. Eu nunca quis tirar onda de coisa. Mas sabe que eu amo tanto, cara? Eu amo tanto games, histórias, histórias do videogame, que eu nunca tive um Nintendo. Nunca tive um Nintendo. Só fui ter um Nintendo com o 3DS, ou com o DS, porque eu ganhei... Eu já tinha acabado a... A época deles. Só peguei tudo depois. Isso eu ganhei. E detalhe, na época da Super Game Power, porque a Super Game era da SEGA. A Game Power era do Nintendo, se eu não estiver enganado. Acho que é isso mesmo. Quer saber o ano de lançamento do primeiro Zelda? Acho que foi... 87. Ah, foi em cima. 87. The advantage of Link. Tem umas coisas que eu guardo na cabeça não sei porquê. Eu nunca tive um Nintendo que eu guardo na cabeça. A Paz é um sucesso estrondoso, viu? 4,38 milhões de unidades vendidas. Pensar um jogo de 87, entender um negócio desse. Cara, a verdade é a seguinte. Na época, a Super Game era de SEGA e a Game Power era de Nintendo. Eu só tinha SEGA. Só tive SEGA. Eu nunca tive. Mas, eu comprava Game Power. Mesmo assim. Mesmo não tendo de Nintendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu gostava demais de ter... de ter... Resistam. Aí o Rafael, a gente comprava demais. Aqueles almanacos. Eu comprei uma coisa. os principais. A Super Game, Game Power, Super Game Power, Game, Gamers, Dicas e Truques para o Playstation. Eu comprei uma coisa. A EGM, a GW, eu tenho essas porra toda. A Gamers Book. Porra, a Gamers Book, principal, a máscarafosa. Nossa. A cara de Panacol 7. Porra. Sim, sim. Entendeu? Então, você vê, se eu não sei uma coisa, eu vou ler, eu pesquiso, eu vou ler, eu vou correr atrás. Agora, não, para esses caras, eles têm que ser, sabe, tem que ser um... Bambambam, eu vou estar aqui. Entendeu? A gente sabe para quê, né? Din, din. A gente sabe para quê. Entendeu? Mas é que tá, tem uma hora, você vai cair do cavalo. Uma hora, você vai cair do cavalo. Com certeza. E agora caiu. Sabe, sinceramente, ele vai ser zoado, sacaneado, mas eu duvido que mude alguma coisa, sabe? Rapaz, ele já deve ter bloqueado tanta gente, eu já estava vendo, eu estou indo aqui, uma galera pedindo para ele desbloquear. Eu não sei se muda muita coisa, agora eu fico pensando. O cara sabe, quando foi que eu parei de, de, da hip-hop, aí eu seguia, até assisto um vídeo ou outro, mas não é muito frequente. Eu parei na Black Friday de, quando, meu Deus, eu acho que foi 2021, porque ele tem um patrocínio da Kabum, né? Sim. E aí, eu estou esquecendo da quem é que tinha feito a complementozinha do Google Chrome. Enfim, eu vou lembrar quem foi. Aquele negócio do Vigil de Preço? Isso, aí ele listava como era o preço duas, três semanas antes da Black Friday e quanto é que estava, né? O Vigil de Preço foi uma galera que criou, parece que depois o maluco do Felipe Neto comprou lá, essa porra, agora acho que é dele. Ou é só, sei lá. Enfim, eu sei que aí, resultado, acabou, macho. Estava enganando pesado. Tudo da Kabum, ela tinha aumentado o preço para dizer que estava baixando na Black Friday. Tudo, 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 tudo. Formal. E aí, o David Jones foi lá, foi lá, passar pano, né? Porque ele era patrocinado, podia falar mal, e é aí que eu acho errado, porque quem levantou ele não é Kabum. Não são os patrocínios, são os usuários, os assinantes dele. É isso que eu falo, cadê o respeito com quem acompanha? Exatamente. Graças a Deus, eu nunca sigo YouTube, cara, eu não sigo YouTube, nem eu nunca segui YouTube nenhum. Eu odeio esse negócio também, esse termo, YouTube. Não gosto, não gostei. mesmo eu que faço vídeo para YouTube, não bora esse termo. Eu nunca gostei. Eu nunca segui nenhum, graças a Deus. Ah, você foi um podcast, você se inspirou em quem? Ninguém. Nunca ouvi podcast de ninguém. Graças a Deus. Nunca ouvi podcast de ninguém, eu quero fazer o meu, quero fazer nada igual dos outros. Ah, eu vou fazer igual a tal pessoa, eu não queria fazer. Pelo amor de Deus, você vai fazer, é igual, vamos supor, igual o Pés de FIFA. Ai, o FIFA está aqui, o Pé, aí o Pé tinha que ser mais, tinha que ser, o FIFA. Falei, rapaz, se eu quisesse o jogo com o FIFA, eu ia jogar o FIFA. Porra, eu quero um jogo muito diferente. Rapaz, eu já comprei o FIFA e não consegui jogar, tu acredita? Comprei em 2020, acho que foi em 2020, não lembro. Em 2023 eu tenho, comprei, eu gostei, eu jogo uma carreira dele. Eu não jogo online, eu não gosto de jogar online, esse FIFA, não gosto. Eu joguei muito o Pés online, nossa senhora, demais, demais, demais. É, quando valia a pena, eu joguei o 21, acho que eu joguei bastante. Foi o último, esse me fute com agora. Eu acho que foi o 21, que eu joguei também, nossa, não, não foi o 21, não, foi o 20. Esse agora é muito bom, não, foi o 21, foi o 21, que foi o, que a capa era o Felipe Coutinho, né, se eu não me engano, não era ele. Eu acho que o Felipe Coutinho, acho que foi o 28, sei lá. Enfim, esse do Felipe Coutinho, eu joguei absurdos. Nossa senhora, muito, 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 todo dia, eu chegava do trabalho, movia um banhozinho, já ia logo jogar. Jogava aqui, jogava assim, partidinha, avisava a esposa aqui, pra ela não, não perto do bar, que ela ficava estressada. O Felipe Coutinho, ele foi a capa do pé 18. Aí foi? A capa do pé 18. Enfim, mas não foi o 18 não, porque com esse ano que eu joguei, eu já morava jovem. E já era na segunda casa, então foi, ou foi o 20, ou foi o 21. Ele foi a capa do pé 18, e eu não lembro se ele foi a capa do 19 também, acho que não, não estou lembrando das capas não. Não, cara, mas ele teve duas capas, eu acho que até foi o 19 mesmo. Ele teve uma capa, que era ele com a, com a uniforme do Brasil. O Brasil, ele falou o 19, foi o 19. O uniforme do Brasil foi o 18, o uniforme do Barcelona foi o 19. Exatamente. Joguei esse, e joguei aquele, que a capa era jogador do Barcelona, que eu nem matava, e depois saiu. Você quer ver a coisa? Você quer fazer a capa com... Você quer ver a coisa? Teve muito vídeo na época do lançamento do... A Blake's Tale, o Reckon, que é a sequência do primeiro. Não tem vídeo no canal desse jogo. Por quê? Eu não joguei. Por que eu não joguei? Porque eu não terminei o primeiro. Eu podia ter feito um jogo, um vídeo do segundo, indicando, ah, vamos ganhar... Só para enganar, para botar ali. Mas eu não joguei, eu não joguei. Para que eu vou fazer um vídeo, para enganar o cara que está vindo aqui me acompanhar. Nesses 14 anos, nunca fiz isso, vou começar essa porcaria agora? Eu posso distorcer só um pouco. Isso é um parágrafo do assunto, porque eu estou surpreso, eu estou perplexo. Perplexo. Essa semana, teve uma descarga elétrica aqui em casa, dia de chuva, sabe? Aí... Pá! E ligou, por causa de coisa. Nesta aí, meu Xbox e meu computador foram para o Belé Léo, né? Que isso, rapaz? Aí foi, deu um curto, por dois. Aí... Peguei... E... O Xbox mandei lá para a lojazinha que já conhece ele, na minha inteza. Mas, peraí, mas você sabe que a companhia de luz tem que te dar outro, né? Eles são responsáveis, né? Isso, o problema, o problema da Xbox é que ele vem dos Estados Unidos. Não, eles têm que... Ah, ele até mostra para validar, meu filho. Não, eles têm que pagar pelas coisas que queimou. Eles sabem o processo aqui. Sei, sei. Eles têm até um canal já. Então, pronto, mete o fiel neles. Ah, e aí? O que aconteceu? Enfim, aí... O computador eu já consegui ligar e aí ele tem o pau de novo. Ele está em curto, a placa ficou totalmente em curto, sabe? Aí agora eu brincando com ele, tentando dar vida a ele de novo. Peguei e liguei... Ele está ligado aqui, né? Eu desliguei e o estabilizador todo. Eu tirei da tomada e tal. O que é que acontece? O mouse está ligado, tu acredita? O bicho está fora da tomada, mano. Pode um negócio desse? Credo! Está fora da tomada, o mouse está ligado. Eu vou mandar para o grupo lá para dizer que é mentira, bicho. É... Eu também acredito nisso. Eu não falo nada. Teve um dia que aconteceu um negócio na minha casa, eu não sei por quê, eu não sei como, e a gente deu um cagado na casa inteira. Eu fui com medo, sabe por quê? Faltou... Naquela época, isso não tem tempo, na época que tinha telefone de... A casa tinha telefone? Sabe? Na época que a casa tinha telefone, telefone de casa mesmo. Falou com o telefone... O telefone... Deu um negócio desse aí e tal. O telefone desconectado, a gente teve que desconectar o telefone e tal por causa desses negócios. O telefone não tocou? Jesus, tu é doidão. Eu não fico ainda de casa, mas... O quê? Eu saio correndo e você não tem noção. Não, mas eu... Isso foi... Até hoje, sabe por quê? Agora, tem um dia que eu sacaneei. Você viu que é um filme chamado O Chamado, não conhece? Conheço. Inclusive, depois que tu terminar, eu vou falar uma coisa... Aquele da... Aquele da... Com esse bicho aí. Era a Samara. Aquele da Samara, sebe e escapou, bicho. Na época, a gente alugou. A gente alugou e... Na época, eu aluguei a primeira vez, foi em fita cassete ainda. Fita cassete, igual o filme. Tá alugando, tá? E... Bicho, eu... Não, eu já fui. Eu já fui. Eu sei que eu sou... Eu sou o cara da puta, mas eu fui muito mais. Bicho, aí o que a gente fez? Na época, pra quem não é daquela época, pra quem é da minha época, pode se lembrar. Os pais da gente tinham... Eles podiam trancar o telefone, ou botavam um cadeadozinho no telefone, no disco do telefone. Sim, sim, sim. Ou uma chave no próprio telefone, que você... É, era uma chavezinha. É. Só que... A gente, como era aquele... A gente descobriu uma maneira de ligar. Como a gente fazia isso? A gente usava... Batia nas teclas de cima. Tipo assim, telefone é 2, 7, 2, 2. Seria 2, 7, 2, entendeu? E ligava. Aí o que fazia? Você ligava, aí ele dava um toque, aí você botava no gancho, de novo. Bicho, olha a filha da putagem que eu fiz. A gente assistindo o filme, assistindo o filme, perto do final do filme, eu levantei. Aí eu fui no quarto do meu pai, eu disquei o número do meu próprio casa. Eu acho que era 69, eu não sei, eu disquei o número de casa, do meu próprio casa. Quando você coloca o telefone no gancho, ele dá um tempinho pra tocar. É. Eu me ligo. Então, você já imagina o que eu fiz, né? O chamado é aquele negócio. O chamado é aquele negócio. Tu parou de ver a fita, toca o telefone na casa e alguém se atere e a pessoa fala Seven Days. Pronto. Bicho, quando a gente acabou de ver o filme e o nego tava rebobinando, eu falei, disquei. Quando tiro, cara, na hora que acabou de rebobinar, não sei se foi, sei lá, quando tava rebobinando, não tocou o telefone da casa? O que que você imagina? O que você imagina se alguém pegou o telefone? O que você imagina? Não ficava nem dentro de casa. O que? O povo de medo de assombração. Teve gente correndo pela escada que você não tem noção. Você acaba de ver o filme que você vê o... Você vê a fita, você acabou, toca o telefone, alguém morre. Na hora que desligou da minha casa o telefone da minha casa tocou. Maluco. Ó. festival de rumo correndo. Eu não tenho noção. Bicho, foi moleque. Não é doida, dá pra mim não. Olha a época. Olha a época. Fala aí, você tem que parar aí. Cara, eu tenho uma história parecidíssima aí, que também ficou chamada. Lá na minha casa, meu pai tinha comprado uma TV, mano. O filme é antigo, né? Na época não tinha essas TVs de plasmo, TV... TV tubão, enorme. TV tubão ainda. Aí ele comprou uma de, sei lá, trinta e tanto, quarenta e tanto. Não lembro, você que é bichinha enorme, você não botava ela em cima de cômoda, de mesa, de nada, porque ela já vinha com a estrutura até o chão de tão grande que ela era, acredita? E aí, ela deu um problema quando foi mandar consertar, o cara não conseguiu consertar pra voltar com cores, ela ficava preta e branca, sabe? E aí a gente foi abandonando a TV, porque ninguém queria ser preto e branco, né? E aí ela ficou no quarto lá, eu e minha irmã, né? E ela ficava no quarto, inventando de assistir a porra desse filme. Acho que, opa, foi uma hora eu falava, mas depois tu é disso. Aqui tá liberado, fica tranquilo. Cara, aí a gente aventou de assistir isso, Aí, beleza, né? E eu e minha irmã, a gente pregarra muita peça um no outro, sabe? Apesar que dessa vez não tem como ter sido ela, não. Acho que foi uma triste coincidência pra mim. Foi triste coincidência do destino. É. Aí a gente assistiu o filme, aí eu, bicho, eu sou bolado com assombração. Rafael sabe, tanto que, eu acho que eu já falei lá no grupo, né? Dead Space, eu joguei o 3, me batei de medo. Foi. O Resident Evil, eu joguei poucos. Joguei o 2, joguei o 3, joguei o 4, joguei o 5. Falso 5 era mais ação, né? Tinha muito tempo. Mas eu mal joguei, eu acho. Mas enfim, aí assistindo o filme, né? Eu já tava com aquela coisa sensitiva, né? Meio bolado mesmo. Pesado, sabe? Aí eu vou dormir, aí eu bora, só eu dormi na hora que tu for, mas eu vou só nem a pau. Aí na hora que a gente foi, né? Deitou. Aí eu disse, não, eu vou dormir na rede, a gente amava uma rede em cima da cama. ela dormindo na cama, né? Mas eu aqui na rede bem curidinha, assim, ó. Duro, mano. Mesmo de pau, porque eu não queria me mexer, né? Com medo. Oceano, macho, essa TV ligou sozinha. Enorme, assim, na minha cara, aquela luz, eu vupo. Foi de um pulo só, cara. Eu saí da rede e abri a porta, assim, corrigo. Eu era doido, eu fico com nada, eu te juro. E ela, ah, minha irmã não poderia ter ligado ela, por quê? O botão de ligar ela era atrás da TV, né? Naquela camadinha assim por cima, só indo por trás. Você apertava atrás e ligava. E ela não tinha controle, então você não conseguiria ligar pelo controle, tá entendendo? Eu disse, pão, meu irmão, tá doido, eu volto mais pra esse quarto que me aponta. Toco fogo nessa TV aí, mas não volto mais. Pô, meu irmão, tá doido, mãe. Aquele chumiscado, eu fiquei louco. Pô, é porra que eu vou mais pra esse quarto. Porão. Que merda. E assim, passei o resto da semana dormindo na sala. Cara, e do nada ligou sozinha? Ligou, mano, tô lhe dizendo, juro pela minha vida, mano. Brunco. Porra. Nossa, tá doido. Pô, que bosta. Vou te dizer uma coisa, macho, eu tenho tanta medo, tanto medo, que alma. Eu vou te dizer, se botar eu pra jogar esse Resident Evil 4 em live, vai ser a maior audiência do povo rindo eu tomando sujo. Morrendo sujo. É. Ai, Deus. só pra realizar isso aí um pouco. Vamos aqui, vamos final, ó, aparece, parece que finalmente tá chegando ao fim a novela. É, isso aí. Mas que a compra também badalada a semana. a compra da Activision parece que já está já está concretizada. Está completamente concretizada. Porque a CMA já não acredita que a compra da Activision prejudique a indústria. Então... o relatório que ela soltou era, ela, pra eliminar, né, ela soltou falando, abordando os consoles, né, que não via que essa aquisição poderia impactar na concorrência. É, às vezes é uma tela porém sobre a nuvem. Isso, exatamente. O console já... Mas é outra coisa que também não vejo como não passar, porque todas as concessões que a Microsoft fez sobre o COD foi exatamente via nuvem, né, porque eu acho que até pro Nintendo Switch vai ser via nuvem. E outra coisa, a Microsoft tem a Azure, né, ela está com a parada dela também no Xbox do Cloud, que é ótimo, melhorou muito o lançamento. Ela fez, fechou um acordo agora também com o servidor de nuvem aí também. Mais uma cor de 10 anos. Ela foi? Não, não vi. Qual? É, ela fechou um acordo com o negócio, com o servidor de nuvem aí também. Então, prática, ó, tá aqui, ó, a autoridade concorrente do Reino Unido atualizou o seu parecer preliminar sobre a conta da Activision Blizzard. Já não considera que isso prejudique muito severamente a indústria dos videogames. Você é meio acreditado que a Xbox teria muito a ganhar e ela tornou a conta exclusiva, mas agora já disse de receber novas informações que indicam o quão prejudicial seria o intenso da Microsoft. Resumindo, isso que foi interessante. Por que que ela mudou de praticamente a exclusiva de opinião? Porque ela recebeu informações gostando que ia ser prejudicial da Microsoft e ela fazer o COD virar exclusivo. Mas isso é óbvio, porra, cara, tem três plataformas. Três plataformas. É o jogo que mais vende. Exatamente. Eu vou comprar e limitar para uma só. Por quê? Isso. É o parâmetro do COD que eu acho que tu deve lembrar que tu mesmo falou na live passada, eu acho que foi. Cara, o parâmetro do COD ser adquirido pela Microsoft vai ser exatamente o mesmo do Minecraft. Um mês. Você pode correr. Você não se desfaz de dinheiro, cara, não tem quem seja louco o suficiente para se desfazer. Não adianta a Microsoft ou sei lá quem achar que a Microsoft vai ganhar a exclusividade do COD, a Microsoft não ter usuário suficiente para cobrir um rombo desse. Não tem. E nem interessa ela tirar de um lugar onde vende muito. Exatamente. Ela precisa do recurso, cara. A Activision tem suas necessidades que são fundamentadas em cima do arrecadado pelo COD. Não adianta. Cara, a pergunta é a seguinte. o Henrique me diz um motivo que seria plausível para a Microsoft tirar o COD do Playstation. Não tem, cara. Não tem o P do perigo. Não tem como. Exato. É mentira do próprio pé. Não adianta, cara. Seria muita burrice. Eu tenho um lugar aqui que vende esse jogo para caramba. Vende bem, muito bem. Tem uma comunidade grande. O que eu vou fazer? Eu vou comprar ele e vou tirar de lá. Sem lógica. Total, totalmente sem lógica. Não tem a mínima lógica. Não tem a mínima lógica. Eu já vinha falando para os meninos lá no grupo. Já adeiro coisa. A galera mais fanboy da Sony aí. Não estou criticando. É a realidade dos fatos, cara. Eu tenho o que dizer. A Microsoft vai fazer o que? Ela vai sustentar esse jogo todas as plataformas com o maior alcance possível. Provavelmente essas concessões que ela fez para as nuvens da NVIDIA, mais outras duas que eu não recordo a própria Nintendo. Tudo isso que ela está fazendo é para ter mais fundos e talvez com isso sustentar um COD pelo menos o mais atual no Game Pass, por exemplo, entendeu? Eu não sei se os acordos também prevê a não-inclusão ou a inclusão. Não sei. Não vi essa abordagem ainda. Mas o que eu vejo dentro dessas concessões é principalmente isso. Então, isso tem 130 milhões de usuários. Aliás, 130 milhões de vendas, que nem sempre refletem a mesma coisa de usuários. mas você pensa assim, vamos supor que a metade disso aí seja usuários ativos, né? 130, né? 75 milhões. Aliás, 65. Eita, meia-noite por isso estou errando na matemática. Se é 105 milhões de usuários, vamos supor que metade disso, metade da metade são 25% só, seja de fato usuários que vão adquirir o COD, porque tem muito usuário do Nintendo que não tem o Nintendo como plataforma principal, né? Na verdade, tem um Playstation, um Xbox, um PC e tem o seu Nintendo ali a mais, né? Então, fazendo uma conta bem rasa, bem por alto, né? Lembrando mais uma vez, por alto, a gente tem aí o quê? 32 milhões e meio de usuários novos a adquirirem o COD, por exemplo. Isso só no Nintendo, né? E esses 32 milhões e meio aí já sustento a inclusão do COD no BMPs, porque não vai mais precisar comprar, né? Aquele usuário que ia comprar no Xbox já é o usuário que tá comprando lá no Nintendo. Ah, não, o que ela falou, o analista falou que vai pagar muito caro porque não é quem vai ter vingança, entendeu? nada disso. É que, cara, ela fez um negócio tão desnecessário de não aceitar o contrato, tanto que você vê, não tem mais contrato. Foi muito feio, cara, foi muito feio a forma como eles conduziram, parece que a Sony não tem gestão de risco, sabe? Coisas que empresas básicas têm quando vão aceitar o cliente, quando vão fazer uma aquisição, principalmente de longo de agrupado, você faz uma gestão do risco. Olha, quais são os riscos que eu tenho aqui nesse caminho que eu vou seguir tal, 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 e se eu seguir esse outro, tal, 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 vamos pesar aqui qual é o que é pior, qual é aquele que a gente pode suportar, qual é aquele que tem menos impacto, qual é aquele que tem menos chance de acontecer. Parece que a Sony simplesmente ligou, jogou para um alto, assim, tu não, eu não quero ter esse acordo pronto, vamos para cima e atacou os dois pés. E ela tentou, ela tentou, ela tentou jogar para a galera ainda, com a, eu não sei se você viu, com a parada que saiu essa semana de um dos produtores do Redfall, falar que o jogo tinha, que o jogo tinha uma versão para o 3. Pois tem, eu vi. Microsoft mudou, eu vi. Cara, eu acho engraçado nesse ponto, pode, não, conclui. Não entendo, pode seguir, depois eu estou abrindo a matéria aqui para ler. Nesse ponto aí que você falou, porque a galera, principalmente essa galera mais fanboy, só um recado, você aí que escuta, não seja fanboy de lado nenhum não, seja seu fanboy, fanboy de você mesmo, quero o melhor para você, se você usa o Xbox, quero o melhor para o seu jogo, você não precisa desejar, ah, não quero que esteja ali, não quero que esteja aqui, quero só no meu, você precisa desejar isso, não, você precisa que o jogo venha o melhor possível dentro da sua plataforma, porque é que você vai usar, é só isso que você precisa, não seja fanboy de plataforma nenhum, 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 Aí como o Redfall, rapaz, usuários da Sony, esses mais, né, mais fanboy, ainda atrás dos problemas do jogo, para poder denegrir a imagem do jogo, não foi lançado ainda, a Sony, essa campanha da Sony para denegrir mais da Microsoft, para tentar cancelar a compra, olha, a Microsoft respondeu aqui essa parada, essa, essa do, esse negócio do, que é, isso tomou proporção absurda, a Microsoft tirou o Redfall, eu acho engraçado que a galera do Playgei estava descendo além no Redfall, que esse jogo ruim, jogo ruim, agora estou reclamando, porque não tem no conserto deles, estou entendendo, rapaz, mas essa semana que passou, foi assim, foi, a Microsoft só deu de porrada na Sony essa semana, porque, você tem o Redfall, causou esse burburinho aí, a galera da, da Microsoft, ligou, foda-se, pode falar para você aí, também para ti, estou me escutando. Cara, a Sony é muito grande, muito, muito importante, para ficar com essa picuinha de besta, mas ela precisa perder essa importância aí, exatamente por conta disso, esse, essa moral que ela conquistou em tantos anos, né, e com excelência, que fez muita coisa boa, muito jogo top, muito legal, mas, tudo isso que ela conseguiu, fez com que, é, existisse uma, achar as 4% da carne seca, exato, eles não exigem tanto da Sony, entendeu, qualquer coisa que ela entregue, tá top, tá maravilhoso, né, tá, tá, tá perfeito, tá ótimo, vamos receber assim, tá bom, entendeu, e, e, você já não, não, sufoca tanto eles, como é feito com a Microsoft, você viu que no, no Starfield, estavam pegando, pegando, a imagem, de um dos desenvolvedores lá, que estava fazendo um teste, num dev, né, a imagem dele, pelo computador dele, olha só, uma imagem, dele, no computador, é, imagem, recordaram, exato, e mostraram o bicho de todos, sem qualidade, tá, pô, velho, não precisa disso, não precisa, é, é, é a necessidade, de querer estar com o seu, a sua escolha ali por cima, não precisa disso, é necessidade de falar com o outro, nunca vi isso, isso, aí, é por isso que eu quero que a Sony, perca tanto poder, ela não pode ter esse poder tanto, as mídias todas são tendenciosas pra cima deles, cara, impressionante, você vê a forma como eu trato, a forma como eu falo, é isso que não pode ser, não pode, muito bizarro, a minha pior parte da Sony é essa, sim, é muito bizarro, ó, em resposta, a Microsoft assegura, não tiramos qualquer jogo do Playstation, e expandimos a disponibilidade dos jogos, aí perguntaram, como assim, ela explicou, não tiramos qualquer jogo do Playstation, na verdade, expandimos a disponibilidade dos jogos, colocamos no Playstation da Sony, desde a aquisição das NMAX, e os primeiros dois jogos que lançamos, após fechar o negócio, foram os exclusivos do Playstation 5, é, quem não lembra do, acho que foi Ghostwire, e aquele Deathloop, ficaram um tempão, pra chegar no Xbox, e o Ghostwire nem chegou ainda, vai chegar ainda, e eu tô, eu, eu, pode, pode continuar aí, não, você segue aí, fala aí, eu tô, mas, eu tenho certeza, até faz um tempo que eu sou eu que fiz, né, mas, a probabilidade, eu acho, a probabilidade muito alta, da, do Resident Evil 4, ter saído do Xbox One, por, sujeira da Sony, só esperando chegar aí, abril, é, eu tenho sim, rapaz, tem uma coisa, sentido que é isso, não duvido, não duvido, até aqui, esperar aí chegar, abrir, começar a liberar os contratos deles, né, já que ele quis envolver a FTC, agora aguenta, eu duvido, também dizendo, até aqui, fizemos o mesmo após fechar a conta de Minecraft, quando expandimos ao alcance da série, o Microsoft disse ainda, que os jogos das NMAX, todos que estavam disponíveis na Playstation Store, quando a comprar, ainda estão lá, e continuam sendo atualizados, mas aí, sobre a parada, a reclamação do Redfall, lembrar o seguinte, nós sempre dissemos, que as futuras decisões, sobre a distribuição dos jogos, das NMAX, dos consoles, seriam tomadas, caso a caso, e tem isso, eu tenho essa, eu tenho essa declaração, eu postei, eu postei nessa época, eles avisaram, ah, e agora, ó, depois da aquisição, todos os jogos que já estão lá, no PlayStation, vão continuar, nós vamos tirar, a partir de agora, todos os jogos que serão lançados, nós vamos pensar, se nós vamos lançar, para outros consoles ou não, direito dele, pô, eu comprei o negócio, eu sou obrigado a te dar, porra, pelo amor de Deus, eu comprei o negócio, o negócio é meu, eu sou obrigado, a disponibilizar para você, e o negócio é meu, eu não preciso do mercado, que eu tenho a me oferecer, eu vou mandar para ti, para quê? É, e outra, dá raiva, é essa hipocrisia, dá ações, você vai deixar a exclusividade, rapaz, pelo amor de Deus, olha para a tua cara, olha o que é que tu faz, o tempo todo, com tudo, tudo que a Sony tem, condições de botar exclusividade, ela coloca, ela não pensa, ela só taca, e tchau, tem muita coisa que ela tem que lembrar, muita coisa que ela tem que lembrar, que tem jogos aí, por exemplo, Final Fantasy VII Remake, e não chega ao Xbox, porque tem uma cláusula lá, dizendo que não era para a Sony botou, para não lançar para o Xbox, isso ninguém fala, isso que eu acho engraçado, isso ninguém, isso ninguém comenta, a gente ainda vai ver, muito choro, rapaz, é uma coisa que eu acho ridícula, chama-se indignação seletiva, sinceramente, ou você fica puto com tudo, você fica puto com nada, você fica puto com A, e não com P, é tendencioso, você não pesa a balança não, você faz isso aí, isso é muito bizarro, isso é muito bizarro isso, o que vai acontecer, a Microsoft, provavelmente não, nesse código agora, o Modern Warfare, está rolando dois, não vai acontecer nada, 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 a partir do próximo, eu acho que não vai ser ano que vem, que agora eles mudaram para dois anos de vida útil, não sei se já é isso que vai pegar, mas enfim, o próximo, eles vão segurar os melhores mapas, para vir só na Microsoft, pode anotar aí o que vai acontecer, eu acho que não, porque aí, aí ela está indo contra o que ela falou, e ela mesmo falou, que ela vai ter, que os jogos serão lançados com paridade, se ela fizer isso, ela confirma toda a merda, que a Sony está falando dela, que ela está reclamando, ah, eles vão deixar, ela falou assim, nós vamos lançar, porque a Sony ficou puto, nós vamos lançar os jogos, com paridade entre eles, agora, o que a Sony não vai ter mais, é coisa exclusiva, que pode, como tinha antigamente, já era, modos exclusivos, skin, não tem nada disso mais, acabou, zero, tem que ver até, mas, agora tem uma coisa, eu vou colocar a outra coisa, isso não existe mais, eles não aceitaram, aí foi uma deles, enfim, eu ainda acho que, ela vai fazer isso, sabe mesmo, aí, ela deve, montar esse Warzone, está uma negação, está ruim, ruim, não, a Lulu Chang, a Lulu Chang, ela virou, a CISI, ela agora é brasileira, ela agora, agora é brasileira no horário, cara, ela vê, depois que a CMA, divulgou essa nota, ela vê a CUP de novo, as escolhas preliminares da CMA, mostram uma melhor compreensão, do mercado de consoles, e jogos, e demonstram empenho, em apoiar os jogadores, e a concorrência, a campanha da Sony, para proteger o seu domínio, e bloquear a sua fusão, não consegue, ultrapassar os fatos, e a Microsoft, já apresentou, medidas eficazes, e forçáveis, para responder, a cada uma, das preocupações, que restavam do CMA, sabemos que esse negócio, vai beneficiar, a concorrência, inovação, e consumidores, no Reino Unido, a representante da ArtVision, Joe Christenet, ele reagiu, ao The Verge, num tom mais contido, elogiando a reforçada, compreensão do mercado, de consoles, que a CMA, revelou, apresentar alterações, quer dizer, uma, morre ou outra só, pô. Mas, poucas vezes, eu vi uma empresa, querendo tanto ser comprada por outra, como a Activision. Cara, a Activision, é simples, deixa eu te botar, 70 bilhões de dólares na mão, você não vai ficar com o voo empolgado. A Activision estava passando, com as marras para a balista aí, né? Então, a Microsoft, a Microsoft, parece que ela já, ela já aceitou, a sindicalização dos empregados da Activision, então, porra, aqui só tem que ganhar, o Bob Cote, voar, quer dizer, só tem coisa a ganhar. Eu vi um comentário do, eu acho que esse rapaz era altamente alienado, não sei, não ia ser, ele dizendo que, tudo bem, agora a Sony pega, pega os 180 bilhões que ela tem, vai comprar a Rockstar, e aonde que os dois querem se vender? E a Rockstar precisa disso, a Take-Two não precisa disso, não. Eu sabia da onde que pegou isso tudo, caralho. O da Rockstar, eu não sei, eu tô preocupado com os próximos anos, eu tô preocupado porque eu gosto demais de GTA, Red Dead. Red Dead Red Dead 2, eu tô jogando lá, rapaz, eu vi, pote teu. Ah, beleza, ele joga uma delícia. Agora, nem tudo são flores do Xbox pelo bicho, né? Segundo o CEO da Red Mountain, o Xbox Series S vai ter dificuldades em manter a promessa de 1440p com o FPS. Amigo, se não conseguir 1440p, tá com 1080p, o nego vai ficar feliz da vida, jogando 1080p, 60p, meu amigo, Series S. Eu jogando a nova geração a um preço acessível, porque você tem que entender uma coisa, o cara que compra o Series S não é o cara que vai ter uma TV 4K não, macho. É, e outra, o cara que compra o Series S já sabe que não vai rodar 4K, ele não tá nem preocupado com isso. Exatamente, ele quer saber se ele tá na nova geração do jeito que ele pode. É. Entendeu? Então, não vou pagar 5 mil não, porque o Microsoft me dá a oportunidade de eu pagar isso aqui, dois e pouco. Dois, aliás, tá nem isso. Soma aí quanto é que fica o Xbox Series X, mas na televisão de 4K. Já que tá louco. Puxa. Não, aí, olha só o que eu falo da questão de passar pano pra Sony, né, porque essa semana também teve o vazamento aí de um possível PS5 Pro, né, não tem nada que surpreendido. Não tem nada ali a configuração dele, né? Não tem nada que surpreendido. Não tem o game ali pra 7K. Nada que surpreendido o PS5 Pro, porque agora parece que virou rotina do Xbox também, da sua aquela One X lá, que troço lá. Não, mas, olha só, aí você tem uma plataforma, né, PS5, Xbox X, em que ainda não foi utilizado a força da geração, né? Você não tem propriamente jogos deles, né? Jogos exclusivos da nova geração. Porque até o Gorafoy que o da Sony lançou rodou no 4 também, rodou no PS4. Então ele não pode se dizer que ele é nova geração. Não é, não tem como. Quem é que vai ser nova geração? Hellblade aí, insano, insano, aquele jogo tá inimaginável a qualidade que eles conseguiram alcançar. Ali vai ser nova geração, né? Então, a Sony vai e lança o Pro, né? Provavelmente vai lançar aí já. Quando ela nem utilizou o PS5 de verdade, né? Ou seja, ela pega aquele usuário dela que, falando aqui na realidade brasileira, a maior parte que comprou o PS5 se doou muito pra conseguir comprar, né? Tendo que abedicar de coisas. Com certeza, a maior parte das pessoas que adquiriram o PS5 tiveram que abedicar de outras coisas pra poder conseguir conquistar o PS5. aí vai, não utiliza, porque se tivesse continuado com o PS4 tinha jogado tudo que jogou no PS5, com menos qualidade, menos qualidade, vai ter jogado. Aí agora vai lançar um PS5 Pro em que a maior parte da base da Sony é fã. É aquele que passa pano, tá nele? os caras vão atrás de comprar o PS5 Pro. Vão fazer isso, Principalmente agora, com a Sony já doida da vida achando que vai perder muito dinheiro. Pode ter certeza. Enquanto isso, a Microsoft vai, ao invés de fazer isso, ela lança um mais acessível, cara. Entendeu? Tadinho do bolso desse. Ah, mocha, é... O cara, o CEO da Red Mountain falou o seguinte, ele trabalha em The Crawl of 1. Acredito que a Xbox Series S é um console secundário com vários méritos a elogiar, mas imagina que começará a sentir dificuldade para rodar jogos mais exigentes a 1446 FPS com a avançada geração. Em conversa com o site Gaming Bolt, ele diz que a combinação do Series S com o Game Pass é uma boa estratégia da Microsoft, do Xbox, mas o futuro pode mostrar o console com dificuldades e cumprir o problema inicial de jogos dos 440 e 60. É difícil manter 1.540 e 60 para o jogo mais exigente da geração. Por muitos que a Microsoft queria vender dessa forma, não acha que a maioria dos consumidores vai comprar um Series S para usar como console principal nessa geração. Bicho, você não acha? Muitos já estão fazendo isso, filho. Para muitos, o Series S já é o principal da geração. Mais para frente podem comprar o Series X ou se baixar, até podem, mas para muitos, detalhe, tem gente que se deixar vai passar a geração com S. Isso, exatamente, esse aí é o ponto. Agora, cara, 1.440 é difícil, então, sabe o que você faz, bicho? Está com 1.80, 1.60, 1.80 e vai ser feliz. É. 1.80, todo mundo está feliz da vida. Agora, eu acho que ele ficou, sabe o que eu acho que ele ficou suspeito e ficou com você suspeita? Quando ele viu o vídeo do Hellblade do ano de semana. Hellblade, né? É. Foi aquilo. Ó, se a Microsoft colocar aquele jogo rodando, indo daquela maneira, no Series S, você está fudido. Você vai ter que ficar quietinho se a Microsoft conseguiu. E aí, o que eu faço? Já filme que roda, e agora? Que óbvio. Agora, eu acho que ele vai ter que rezar para ficar cagado, porque senão, ele vai ter que rezar para ficar cagado, porque senão, aquelas expressões faciais, cara, foi imaginável. Eu não lembro de ter visto um jogo com aquilo ali. Foi absurdo. E eu fiquei bolado. a forma como ela movimentava e todo o rosto dela, toda a parte do rosto ali, as articulaçõezinhas, assim. A pele mexia, parecia um tecidinho, nossa. Perfeito. Muito, muito. Você sentia nela, até a raiva dela falando, sabe? Sim, que rola, o Dune. E o Rafael ficar feliz, a Arkane está tentando e descobriu a maneira de botar o modo sigmo do Redfall sem ligação à internet. Sim, eu vi. esticando a possibilidade. A pessoa não esticando a possibilidade de remover. Teria uma adição, eu não diria nenhuma adição boa, não, eu diria uma adição necessária, viu? A gente jogue praticamente o tempo todo online, mas você sabe, Sempre vou ter o offline ali disponível. entendeu? a primeira, na moral, a primeira, a explicação dele foi bem bosta, a primeira. Ele disse, Smith disse que, Henry Smith, o jogo disse que atualmente é esperado, né? Com a relação, com a ligação constante na internet, que é normal, que até podiam apostar numa postura de simpatia e dizer, se você for a Steam e não estiver online, você vai ficar irritado. Se você for no Xbox e não conseguir obter a mais recente atualização e ouvir o que estão fazendo dos seus amigos, você vai ficar irritado. Sempre online. Ô, amiguinho, deixa eu te falar uma coisa, se eu digo que meu Xbox pode jogar, eu tô nem aí porque meus amigos estão fazendo. Se eu vou pegar e jogar um jogo single player, eu tô nem aí porque meus amigos estão fazendo. Eu não vou ficar olhando pra ele, não, eu quero jogar. A explicação sua foi uma bosta. diversão. A explicação foi uma bosta, sinceramente. Se eu vou jogar um jogo single player, eu tô nem aí com a tempo que eu tô jogando. Tô nem aí. Eu quero pegar e jogar. O tratado de lançamento que tá pra ele, hein? Rapaz, acho que é... Ah, meu, Júlio, você que tá perto. Eu não consegui me empolgar com o Redfall até agora. Você vê se assim, ó. Já vi vários vídeos, não me empolguei com ele. tá vendo? Sinceramente, não me empolguei. Pode ser que seja um jogo bom? Pode. Mas, pra mim, até agora, nossa, eu preciso jogar Redfall. Ó, pra mim, tanto faz, tanto fez. Não me empolgou em nada até agora. eu vou esperar sair nos gameplays da vida aí. Pode ser que quando eu jogar muito opinião... Esse jogo me agrada. Pode ser que quando eu jogar muito opinião... Pode, mas... Deixa... Deixa o Rafael jogar aí, ele morrer no começo. Não, eu espero que ele não corte a parada, porque se cortar, nós vamos... No próximo feedback, nós vamos sacanear ele. Vamos sacanear ele. É a dúvida. Ah, mas ele não vai escapar, não, né? Que eu tenho que... Você joga muito... Você joga muito COD, não? Jogaram muito COD, né? É, joga demais COD. O que você achou dessa atualização que colocou o destruidor no Call of Duty? Rapaz, eu acho que é uma tentativa válida, sabe? De manter o jogo, né? Se as skins não fosse tão caras, eu ia chamar de... Mas tudo é caro, tem muito COD pontos, cara. Sim, mas você que eu fico puto? Você que eu fico puto? Porrada de skin, você vê, já tem o Pogba, já tem o Messi, já tem o Neymar, tem o Destruidor. Tem o Zinja lá. Aí, beleza. Faz os skins maneiras pra cacete, eu vou comprar a skin pra o jogo em primeira pessoa. Não, mas ele também tem o modo terceira pessoa, apesar de não ser muito bem... Sim. Aceito, né? É, você não vê. Você compra a skin e não vê. Eu fico puto com isso, cara. Eles fazem skins e as coisas pra jogos de primeira pessoa. Ah, mas tem o modo terceira pessoa. tem. Mas você acha que esse modo é o mais jogado? A galera joga mais do de primeira pessoa. Pois é, eles fazem umas coisas legais, mas, assim, na minha opinião, isso não é de manter o jogo vivo. Por quê? Não esse jogo em si. O Ozone 1, ele manteve com essas skins, né? de vez ou outra dava uma skin como deu, por exemplo, a do Rambo. Trouxe também uma boa. A do Juiz, que o Silvestre Stallone fez, The Jiu-Jitsu. Juiz Dredd. É. Cara, muito topo. gostava de jogar com ela. E trouxe a do Pânico, velho, o Ghostface. Inclusive, eu lembro que eu tava fazendo uma live, aí tinha um camarada, né, com a Ghostface que eu não tinha comprado, a gente conversando, começamos a interagir com todo mundo. Eles, pô, macho, se eles tivessem dado uma versão desse aqui, que era o do Todo Mundo em Pânico, que é ele chapadaço de maconha, que ele ficava mudando o rosto. Pô, velho, ia ser muito irado. Eu sei, graças a Deus. Eles poderiam pensar que hoje em dia, cara, o COD tá mais de zoeira, assim, do que propriamente de jogar assim. Eu não jogo muito sério, sabe? Eu não jogo um online, eu gosto primeiro porque o COD tá caro pra cacete. Segundo que eu sou uma merda, segundo que eu sou uma merda jogando jogo com outro, jogando esse tipo de jogo. Eu gosto do modo de gostar do modo história. Eu jogando o multiplayer, eu sou péssimo, péssimo. Rapaz, eu não chego ao ponto de dizer que há um silenciador o tiro fica mais... Mas eu sou péssimo. Eu sou péssimo nesse tipo de jogo. Eu passei muito tempo sem jogar FPS. Eu gosto de cooperativo. Você quer ver um dos meus fólios preferidos? Amo jogar ele. É o World at War. O melhor fólios do Xbox 360. World at War. Sim, sim, joguei. Joguei cooperativo. Juntava com galera, eu e mais três e vambora. Rapaz, eu joguei o 360, o Modern Wi-Fi, sei lá de que ano, acho que é, 2012. Não lembro. Enfim, e tinha o cooperativo, as missões Special Nobs, que era a fase da favela. cara, eu me juntava lá na casa do Rafael, eu e ele. Vixe, a gente jogava o dia inteiro, meu irmão, isso daí. Eu compravava uns que tu dizem pra comer, uma cervejinha, um refrigerante, E eu medi dia. Era o dia todinho. O dia todinho, 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 só código. Era muito bom. Aí passei a geração do Xbox One. Comecei o quê? Em 2014, eu peguei, foi, final de 2014 eu peguei o Xbox One. E somente em 2019 foi que, não, 2020, o Warzone saiu em 2020, não foi? Sim. Enfim, quando saiu o Warzone foi que eu voltei a jogar FPS. Eu passei muitos, 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 muitos anos. Extremamente farrojado, mas era divertido, eu gostava. Eu gosto de jogar cooperativo. de contra, eu não sou muito bom. Não sou muito bom, não. É cooperativo. Você se acostuma. Operativo é barato, você se acostuma, sabe? Fala em coisa antiga. O problema desse... pode falar aí. Eu terminei. O problema desse Warzone aí, cara, eu acho que ele não é essa questão de skin, sabe? É... O problema dele é mecânica mesmo. Eles tiraram aquele slide cancel que deixava o jogo bem mais frenético, né? O mapa é enorme. agora ele é... Aparentemente, ele é bem maior do que o Verdansk. Caldeira, eu não vou nem comparar no Caldeira horrível. É uma merda que ele dá. Cara, eu lembro o Battlefield, que era o possível competidor do código hoje em dia. Competidor? Isso. O Battlefield 1 era top. É porque o Battlefield começou aí por uma... Por exemplo, eu peguei, acho que foi o Battlefield 5, não é o que eu fui o Battlefield que eu joguei, não sei. Eu peguei na... O modo... Acho que é o modo de história, eu peguei tal... Peguei a... Aí eu tava em cima de um morro lá, eu fui matar o cara lá, aí eu paginava que aconteceu no morro, tal, mirei no cara, tal, meti a bala, a bala foi lá na puta que pariu. Eu falei, bicho, eu mirei no cara certinho, mirei no certinho, a bala foi lá nos infernos. Aí me descobri, eu me lembro, aí depois eu fui de novo, mirei no cara outra vez, mandei, a bala foi lá e me dá conta de novo, eu falei, o que é isso, gente? Aí o colega vai falar comigo, não, porque você tem que prestar atenção no vento, você tem que mirar assim um pouco pra cima, que você tá... Eu falei, ah, vai pra merda. Falei, ah, vai pra merda. Eu pegava, mirava no cara e pôr. Agora, se eu quiser, se eu quiser brincar de sniper de verdade, eu vou pra escola de sniper. Eu mirei no cara, porque eu vou pegar na cabeça dele. Ah, porra, vou pegar, vou pegar, não, agora você tem que se preocupar, presta atenção. É ali, você tem que ir pra cima assim, e olha o vento, e o costo pra cima, se cair, vai cair. Ah, vai pro cacete. Rapaz, eu dormi em 42 veio com mais mecânica, viu? Ah, isso fica chato. Aí ele flopou total, tá voltando agora, entrou no GameCast, se não me engano, né? Porra. Aí a galera tá entrando mais. Agora, tá o mapa do cacete, você vai ter o tempo de, não, peraí, me meter, me longe, me meter aquele tiroteio e avião passando, e passando licor, passando tiro, passando moto, não, peraí, peraí, que eu tenho que pensar, peraí, que eu tenho que mirar assim, porque se eu mirar aqui, vai pegando, se eu me quero mandar na cabeça, se eu me errar, vai pegar no saco. Então tem que gravar assim, ah, porra, eu quero mirar, acabou, eu quero me estressar. Sabe o que é aquele... Nem sempre, nem sempre o realismo, o realismo exagerado é legal. Não, e aí você tá jogando, tem que lembrar, que a gente joga pra se divertir. Exato, esqueceram isso. Eu vou me pagar o meu alistar no exército. Esqueceram isso. o ozônio, o que é que eles pensaram? Não, vamos fazer um jogo que pro player possa ser morto também pelo iniciante. O pro player não tenha tanta vantagem contra o iniciante. E aí eles fizeram um jogo que é mais tático, né, você não consegue se movimentar tão rápido, apesar da galera ter começado já, né, uma desequilibrada nessa igualdade, né, já tem umas movimentações mais legais que você consegue comprar aí, né, bem, bem, qualidade mesmo. Mas, se eles queriam fazer paridade pra que o jogador casual não abandonasse o jogo, né, porque se você joga um jogo você só morre e você não quer jogar mais. É o seguinte, faça um pareamento por leves, né, sei lá. Bota assim, ó, modos, modos, modos clássicos e modos realistas. Acabou. É, pode ser também, o ozônio eu acho que nem ia funcionar tanto não porque ia dividir a própria comunidade, sabe, então ia flopar um dos modos, né. Então, é melhor flopar um dos modos que flopar o jogo inteiro. O problema é o tempo investido, né. É, não, não. É o tempo que poderia investir em outra coisa. Mas, então, você prefere investir o tempo e flopar um modo que você fez ou investir o tempo e flopar o jogo inteiro? Não, certeza, né. É aquela gestão de risco. Exatamente. E o pior problema do código, o pior, 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 hack. O jogo é imitado de hack. O console já chegou? O console já chegou muito rápido? PC? Não sei, porque é pareado, né, você consegue jogar com todos, né, com consoles e com PC. Eu, pelo menos, nunca tranquei para jogar só de consoles, não. Mas, cara, é horrível, horrível, horrível. Cara, não sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Falando em coisa antiga, chegando, a novidade, cara, eu não sei se você acompanhou na Apple, se você gosta e tal, esse trailer de Power Ranger, bicho. Power Ranger, once and always. Vai chegar agora, né. Rapaz, eu assistia, viu. Porra, quem não? Detalhe. Na minha época, eu tinha, porque assim, eu estudava de manhã, e aí eu não, o tempo que eu voltava, porque eu tinha que pegar ônibus e tal, e era demorado. Power Ranger não era no almoço, cara. Pois é, e eu chegava em casa uma e meia da tarde, chegava já, jornal rolando, pronto, pra acabar o jornal já. E aí, não assistia a TV Globinho, nossa, poucas vezes assisti na minha vida. E os Power Ranger passavam no horário ali de onze e meia, eu acho que era, sei lá. Era meio dia, meio que meio, mas a maneira é que, essa foi a época boa dos vídeo cassete. Ah, sim, deixava programado o horário pra gravar, né, pra fazer mais isso. Rapaz, às vezes gravava a TV Globinho inteira. Deixava pra gravar, gravava a TV Globinho, não, gravava, no outro dia gravava por cima. É gravar pra assistir. É uma tarde, o importante é assistir. É, o negócio é assistir. Lá em casa, sei lá, Robert Ball, o ladrão de chocolate, pô, na minha infância, o trabalho. Você sabe, você sabe que não tem mais nada disso hoje em dia, né? Não, não, você sabe que não tem mais programas, você sabe que não, não, não é por isso não, sabe que não tem mais programas infantis, não? Porque eu, se luta lá, eu não vou falar, vou falar que foi o United que passou essa lei, porque, na época, não exibou, tem uma lei, que foi passada, que não pode ter propaganda em um programa infantil. Resumindo, como é que tu vai manter um programa infantil? Como é que tu vai manter um programa infantil quando tu não pode fazer propaganda? É. Você lembra, na época, na época, eu tinha o quê? Tudo era do Rambo, lembra do Rambo? Não era Força Liberdade e tal. O que que acontecia? Passava do Rambo, aí depois, aí vinha o comercial do, da Glass Litt, vendendo o Rambo, o moleque do Rambo. Passava o He-Man, tinha o comercial do, 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 do He-Man. Ou, tinha o comercial de qualquer outra coisa. Hoje em dia, não pode mais. Foi real nenhum, durante o programa infantil. É, como é que tu vai manter o programa infantil no ar? Eu sabia não disso aí. É. Como é que tu mantém o programa infantil no ar, se você não pode, se você não pode, ganhar nada no horário? Você é bizarro, cara. Acabaram com todos os programas infantis que tem na televisão. A única que ainda mantém um vestido de esperança de coisa infantil ainda é o SBT. É o único. É mesmo que o SBT passava. É. Eu sou tão desligado de TV hoje em dia. Não, me perguntaram os programas, eu mal sei. Quer dizer, hoje a molecada não tem nada para ver na televisão por causa dessa lei imbecil. Por exemplo, se aquela lei tivesse na nossa época, nunca a gente teria visto TV Colosso, fora do capítulo, lá com o César Malandro, não teria. E a manchete, macho. É. Nunca a gente teria visto nada. A manchete que fazia dois intervalos no desenho que vinha do Japão só com um, aí ela mantinha dois só para poder passar as propagandas de boneco da Bandai. É, o bonequinho, aquele bonequinho clouto do Zodigo. É. Até hoje não pode nada. Não pode ter propaganda nenhuma. se você passar alguma propaganda você ainda paga uma multa absurdamente alta. Não medir porque acabaram com a infância do povo. É por isso que hoje eu não vou pagar a dívida antiga. Porque não tem nada que possa poder. Eu vou passar na televisão. Você quer passar desenho na televisão? Você pode passar. Agora tu não vai poder passar propaganda nenhuma. Quer dizer, tu vai pagar para comprar o desenho para passar e não vai poder ganhar nada. Por isso que ninguém passa. Bizarro? É muito bizarro. Agora, cara, você vê que esse Power Ranger é uma homenagem escandalosa. Se você pegar o trailer, você vê tem tanta coisa ali no trailer. O trailer não mostrou demais. Ele não mostrou demais. Ele mostrou o que ele mostrou foi o seguinte, que deu para entender. Deu para entender. A Rita Repunsa voltou, né? Deu roubou, pelo menos. Ela voltou balada, inclusive. voltou, é. Deve ter sido o Lord's Dead que ele instaurou. Vai ser filme ou vai ser uma série? É um especialzinho de 55 minutos. E outra, não é a Netflix que está fazendo. O que está fazendo é a Hasbro. A Hasbro que já era detentora do direito de imagem deles, né? Que fazia a Hasbro, né? É, quem está fazendo é a Hasbro. A Netflix não tem nada a ver com o especial. Só está dando espaço. foi muito legal a homenagem que a gente está fazendo lá para a Trint, né? Esqueci o nome dela. O trailer já... O que o trailer mostra? O trailer aparentemente mostra o seguinte. A Rita voltou, você viu o novo centro de comanda num lugar maneiro, mais bonito lá. Ela volta, ela ataca pelo bicho, ela ataca o bilho, né? É o primeiro para tomar essa porrada lá. Todos os reis aparecem, todos, inclusive a amarela ou verde. Verde? Isso é engraçado porque o cara já morreu, né? É lá todo mundo, o vermelho aparece. E, aparentemente, quando a Rita vai dar uma porrada no bilho, a Trint está na frente e cai no penhasco. Acho que é por isso que ela vai morrer ali. Ela vai morrer no seriado também. Você percebe, você vê, ela matou a minha mãe. Você vê. Ela vai morrer no seriado também para ficar certo. Está ali que pode desenvolver porra toda. Você vê que botaram viagem no tempo, vai ter viagem no tempo. Então, aparentemente, vai ser muito top, cara. Vai ser muito maneiro. Rapaz, eu espero, viu? Eu espero porque quando você mexe com isso... vai ser porque vai ser porque é a Netflix que não está envolvida. Então, não vai ter problema de... Mas, não vai ter esse perigo. Algum não... Por exemplo, o Vermelho, o Jason mesmo, não vai participar porque ele não pode sair dos Estados Unidos para responder umas paradas lá. Para responder umas paradas lá, negócio de... pra outra porra. O Arrange é rosa. Ele não quis participar porque parece que além de negócio de... Não foi dinheiro principal. Aliás, parece que tinha algumas coisas que não... Parece que é uma fase da vida dela que passou já, isso aí. Não, mas também ela exigiu algumas coisas e parece que eles não quiseram botar. Porque ela também é diretora, né? Então, parece que ela queria adaptar algumas coisas lá e os caras não aceitaram. Então, ela falou muito obrigado e tinha pra vocês. O Tommy morreu. Eu acho que o principal que ia adorar viver isso era ele, né? Não, mas é que tá. Mas é que tá. Ele não vai participar não é porque ele morreu. Ele foi convidado a participar. Ele não aceitou. Sério? É. Ele não aceitou. aparentemente ele já estava mal naquela época. Ele já não estava bem de cabeça naquela época. Então, ele recusou. Pra ele ter recusado é porque o negócio tava muito ruim. É porque ele era um cara que sustentava, né? A imagem do Indivis. Exato. Fazia vários comerciais, várias... Pra ele ter recusado é porque o negócio tava muito ruim. Ele não vai participar não é porque ele morreu. Ele recusou. Na época a cabeça já não estava boa. Mas, bicho, vai ser em 25 minutos. Aparentemente vai ser uma homenagem sensacional, cara. Espero que eles deixem a porta aberta pra continuar, né? Não, parece que vai ter parece que vai ter coisas envolvidas porque se você olhar tem uma hora lá que a Isha e o o escravo do cara lá eles estão na base na base dos Rangers no espaço lá na base de treinamento dos Rangers parece que vai ser uma outra série no Ranger no espaço que vai que vai seguir isso que vai seguir então já vai deixar uma abertura pra uma continuação pra uma pra uma série que vai ser que vai vai ser levada lá mais na frente tá tudo ligado. Então a hora que seja adulta, né, cara? Já que eles estão fazendo uma coisa assim antiga que só os adultos assistiram naquela época, né? Esse especial vai ser totalmente cabone você quer dizer vai ser totalmente integrado a série não vai ser nada espinórdoba realmente é sequência então não vai ter nada de ah, isso não aconteceu na linha se você reparar tem na hora que o Alpha tá lá mexendo na na telinha lá todo mundo será que ele todos todos os endereços que aparecem lá o Alpha mexendo são de são de de outros outros Rangers parece o lugar da força turbo o lugar da força animal tá tudo lá tá tudo eles conectaram todos os seriados do Power Rangers nesse episódio agora a curiosidade é como que os os hordos originais voltaram à vida a minha curiosidade é essa quero ver como é que qual vai ser porque eu não lembro mais não mas teve um que o Carvalho o Carvalho falou que eles podem se restaurar e tal mas eu quero ver se vai ser essa explicação tomara que eles tenham ligado a lógica do que o próprio desenho o próprio seriado lhe trazia né? pra não deixar essas pontas soltas só você ver os hordos originais correndo depois o Megazord tá doido e ficou muito ficou muito bem feito ficou muito top vai ser vai ser vai encontrar as coisas que tem hoje em dia né? o conteúdo pode ser magnífico tem não vai dar vai dar uma audiência sensacional eu não tenho dúvida o trailer quando saiu ele ficou doido o que teve de análise do trailer e rapaz negolhando aqui a sombrinha do negócio significa gente calma gente não porque aqui olha a sombra disso aqui nesse lugar quer dizer que vai acontecer isso falei eita tá empolgado a Netflix também ela tá ela tá se envolvendo nesse negócio viu que ela contratou o escritor do Tune e Prometeus pra fazer o filme de Gears of War vi que burro hein o cara é baú segura contratou espero que a Coalition ficou entusiasmado pra cacete o nome do cara é Jones Jones Pites ele escritou de filmes como Tune Prometeus e Doutor Estranho pra trabalhar no Doutor Estranho qual que ele fez foi o último foi? acho que foi o primeiro foi o melhor esse hoje foi fraco demais esse último cara era muita coisa pra pouco tempo o mesmo erro do 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 Endgame sim ele estoura pra 3, 4 filmes que eles sapecarem um filme de 3 horas ele vai trabalhar no roteiro da adaptação pro cinema da franchise of War então se lembrando que o Joe Spice ele chegou a ser indicado pro Oscar né por Dune sim contrataram o cara bom mas já tem já tem expectativa de atores não mas sabe o que eu acho que podia ser o Marcos o Batista Batista é o cara que faz o é o cara que faz o o Dragão da Galáxia o Drex sim o Drex né ele é primeiro ele é ele segundo ele no o Dragão da Galáxia é o rumor cara o rumor é que ou é ele ou é o ou é o o do Rocket quem sabe até agora faz o Rocket assim né se for seguir a revista o Rocket ele tem uma importância grande na nova formação dos dos Vingadores né mas os Guardiões esse vai ser o último filme não eu sei mas tudo é possível a equipe Guardiões né mas os personagens o outro deve ficar eu sei que a a menina sai né a Gamora já disse que o Peter Peter vai ser desiludido dela porque vai ver que essa Gamora aí não é a mesma não é tá cheio de 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 agora eles escolheram bem o roteirista do 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 tem que adaptar a cara na moral a galera pode não ter gostado dele quando a gente pode não ter gostado de Last of Us a série Last of Us mas vamos ser sinceros uma coisa que a pessoa não pode negar é que Last of Us mostrou como é que você tem que adaptar o jogo rapaz até onde eu assisti eu gostei da série eu só achei que faltou a série eu só achei que faltou a série faltou faltou pois é parece que prometeram pra segunda temporada momentos que não tem no jogo e mais infectados né mais mais bicho lá do fungo pra poder ter mais ação mais bala mais tiroteio há momentos que não tem no jogo e teve paciente nessa temporada então eu nem prometei eu não joguei né então não dá não dá pra eu falar muito ó muitos personagens que não tem no jogo foi criado pra série muitos personagens que não existiram no jogo foram inventados pra série muitos foram trocados de etnia ou e tal então muita coisa foi mexida e sexo né é muita coisa foi trocada mas não é isso que quer dizer que ficou ruim eu tanto que fez o sucesso que perde eu gostei da série faltou três episódios pra mim mas eu gostei gostei muito inclusive aí eu parei depois do quarto episódio que o povo achava aí eu parei rapaz eu fui eu fui assistir por que que parei se eu fui assistir Game of Thrones porque eu nunca tinha assistido tinha lido os livros eu parei também porque meu pai partiu eu fiquei totalmente com vontade de ver qualquer coisa imagina eu parei com isso foi assistir Game of Thrones e me prendeu bem mais bem mais mesmo apesar que eu tenho adiado a oitava temporada acho que eles perderam o total foco de como estava rodando a série mas enfim isso é papo outro feed aí aí a gente pôs isso aí nem não sei falar nada porque eu parei também eu parei praticamente com praticamente tudo série filme parei de ver tudo cara o negro desce o cacete em mim até hoje porque eu você acredita que eu nunca vi nenhum filme do John Wig até hoje sério? nenhum o cara tá perdendo filmão hein todo mundo fala isso pra mim você é maluco eu não vi por que que você não viu? apesar que pra mim o primeiro foi o melhor eu fiquei enrolando 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 e não vi não foi nem porque eu não quis não gosto esqueci mesmo literalmente esqueci não foi isso mas é bom viu tiver um dia em casa sem fazer nada não posso pavê pode gostar esse 4 agora chegou aí rapaz negro tá ó o gelogeando ele é o extremo oi 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 eu sei que jogo muito PC você jogou com auto strike? não eu joguei não eu joguei videogame PC joguei muito pouco nossa cara counter strike 2 foi anunciado pela Val eu lembro eu não sou muito jogador de counter strike mas por que que eu lembro de counter strike? porque na época era a época das das locadoras das lan house lan house a galera fazia o corujão cara é corujão sexta-feira à noite saia no outro dia de manhã às vezes no sábado cara eu não ia nem eu não ia nem pra jogar eu ia pra zoar ia pra resenha é eu ia pra resenha eu ficava lá jogando eu ficava no ano ficava brincando ficava sacanhando ficava brincando ficava batendo papo muita gente ia lá pra jogar esse treinçado era bagunça é divertido eu não jogava eu não tinha muita prática com PC e eu também não tinha PC na época aí eu não não jogava não mas eu assistia muito jogo de CS muito 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 olha aquilo lá eu falava cara não é pra mim não é isso não é possível era muito tático muito muito tático eu sou muito ruim também de fazer esse error agora eu não sou oficialmente counter strike 2 vai ser lançado no próximo ano próximo verão ou no final do ano do B&A counter strike 2 será uma atualização gratuita pra quem já possui counter strike global fencing vai permitir aos jogadores trazer tudo que já possui tudo que os jogadores tiverem de CSGO vai levar pro counter strike 2 isso aqui ó o counter strike 2 isso aqui ó representa o maior avanço técnico na história do counter strike garantiu novas funcionalidades e atualizações durante muitos anos todas as funcionalidades serão reveladas quando o jogo for lançado oficialmente esse ano a jornada pro counter strike 2 já começou um teste limitado para os jogadores selecionados no CSGO nossa deve ter nego matando por um convite essa porra oxe o Neymar o Neymar lançou um twitter pedindo uma versão deve ter nego prendendo a alma pra essa porcaria antes do teste vamos avaliar um subconjunto de funcionalidades para corrigir os possíveis problemas do lance mundial senhora cara vai tombar eterno e às vezes eles vão conseguir se manter no ar quando essa porra foi lançada eles acertaram muito com essa primeira tática de todas as skins todas as armas tudo trazer porque falou que é orçado essas skins mais exclusivas deles rapaz é inimaginável tem skins indalosamente cara é e aí eles não podem dar uma defasagem dessa no valor de mercado cara nossa senhora tem uma uma skinzinha uma skin de uma faquinha é o preço sim é isso aí cara agora uma mecânica que eles implantaram que eu achei assim perfeita a forma como a granada de fumaça por exemplo a de gás ela se adapta ao meio que ela está por exemplo se ela estiver no corredor ela vai invadindo o corredor vai se comprimindo e invadindo o corredor e jogar por exemplo uma granada no corredor com a janela aberta aí aquela janela ali ela já dissipa um pouquinho mais a fumaça sabe eu achei isso incrível eu acho que nos outros jogos a gente não tem essa vai ter muito esse nível não coisa nova também quem gosta está aí deve estar morrendo coitado agora só que interessante aqui Horizon Forbidden West Burned Shores vai exigir se termina a campanha foi? é a Guerrilla Games compartilhou novas informações sobre Burned Shores a expansão para Horizon Forbidden West que vai ficar disponível em 19 de abril uma informação importante é que você precisa terminar a campanha principal sem a jogada DLC resumindo muita gente vai jogar se você não zerar o jogo você não joga a expansão é a continuação direta na arte principal de Aloy então você vai ter que completar todas as missões principais para receber a missão que dá início à expansão cara na moral Guerrilla vocês são foda adorei isso eu adorei isso vocês são muito foda eu já era fã de vocês agora então vocês vão exigir que a galera jogue vocês querem jogar a expansão você joga zero isso é lindo o jogo né cara quem não conhece isso é lindo demais cara Deus você quer jogar a expansão quero termina o jogo não discute cara isso é lindo tem nem o que falar não abater o pé já era comece a jogar logo finalize e fique aguardando para jogar a expansão é muito toque a Guerrilla confirma que Burnshaw vai começar com uma nova chamada de Silence para Aloy isso significa que a voz e a imagem do falecido Lance Red que estarão de volta é mesmo cara o Lance Red que ele faleceu é o cara que fez o Silence ele faleceu então ele vai ele vai estar no já tinha gravado parece a expansão então já vai ser uma missão de homenagem deve ser assim uma missão de homenagem aliás é o menino que fazia tinha papel lá no John Wick não é? é o negão lá fazia sim 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 sei sei cara sei porteiro né foi um delay aqui na minha cabeça eu não vi John Wick ele era ele ficava lá no hotel eu não vi John Wick eu não sei eu não vou falar não mas ele ele era um personagem carismático ele era carismático e outra coisa as maiores as maiores homenagens a ele não são nem no 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 Dash pois é o Dash não joguei tão pouco ele é o capitão exalaça sei lá não desce ele é o capitão ele é importantíssimo no nome no Dash então e já foi dito que ele vai ele vai ser homenageado ainda mais no Dash aparentemente vai ter vai ter outras missões que ele vai participar parece que tinha coisa gravada detalhe bizarro o Rick um dia antes dele morrer ele tava jogando Dash olha aí tava jogando Dash 2 um dia antes e a comunidade cara ele fica parado lá quando você vai lá na sede o personagem dele fica parado lá no parapego se olhando olhando para o horizonte e tal cara o que o Nego fez uma porrada de gente para ele tá lá na posição muita gente parou do lado dele ele deu em volta ele sentou ou ajoelhou e ficou lá por um tempão meia hora quando terminou parado o personagem todo parado se volta com uma homenagem legal legal você quer falar mal da comunidade de jogadores quem fala mal da gente tem várias homenagens imagina a família vendo o cara o cara tá imortalizado acabou com certeza imortalizado lá acabou aquele menino que foi pegar o console do pai o Xbox do pai o jogo de carro que ele jogava com o pai quando ele não se jogava o carro ele tava lá é chamado ghost você joga pra bater o tempo o tempo que tá lá você joga pra bater o tempo mas a pessoa que jogou antes o carro tá lá então o menino dez anos depois tava jogando contra o carro que era do pai dele eu vi eu vi aí detalhe aí o menino ele não ganha ele consegue ganhar mas ele chega na hora que vai ganhar ele ele tá acelera porque senão agora imagina aí cara a emoção desse menino bicho que eu vou ser sincero eu passei por ele eu passei por um negócio parecido um colega nosso nosso foi de meio ele faleceu tipo Covid ele faleceu tipo Covid e ele nunca saiu do grupo agora pouco teve até que tirar que alguém pegou o celular dentro e o olho do mundo ele tava no nosso grupo não deve ter pegue o nome porque quando o número desativa a operadora ele ficou no nosso grupo até esses meses ele morreu tem anos não sei como é que ficou tanto tempo aí ficou no grupo aí detalhe aí eu fui jogar Forza 7 Forza 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 Motorsport tô jogando pra aí jogando e tem um em segundo lugar e tem um carro na minha frente e nada eu não consegui passar quando eu passo o carro que eu olho pro lado não era o carro dele detalhe era o drive atar dele Forza o Forza guarda o jeito que a pessoa joga e usa pra pessoa mesmo offline você tá sempre lá jogando e não era o carro dele a minha primeira corrida que eu entrei no Forza e foi um tempão eu tô disputando o primeiro lugar com o carro dele com ele com o drive atar dele jogava exatamente igual a ele porque ele jogava Forza tem pra cacete o carro jogando exatamente igual a ele eu fui tirar uma foto mostrar pra galera do grupo olha quem tá aqui na minha frente negolou falou envio o carregue e me tag dele ele me pegou um susto detalhe será que é pior ele prepara suas surpresas né será que é mais interessante eu nunca mais achei do jogo do jogo eu nunca mais achei eu joguei aquela partida eu joguei uma função antes de ele se instalar pra jogar outra coisa que o Silvio Zé tem problema no espaço todas as partidas que eu joguei eu nunca mais achei na batadeira foi a única vez foi muito foi muito sinistro cara eu falo pra galera eu nunca mais achei uma batadeira eu joguei contra eu joguei aquela vez foi muito sinistro ai gente eu fiquei que é uma piada é muito foda mas eu acho que não tem nada já falando em todo tipo de assunto falando tudo contando história de terror ai ai encerrar por aqui esse feed mas antes obviamente vamos ter os poucos mas fiéis comentários que a gente teve valeu galera continue comentando continua espalhando ali esse bate papo nossa essa diversão nossa da semana e reza pra galera parar de ficar doente porque rapaz quase que a gente fica sem feed essa semana aqui complicado o tio Neves falou aqui concordo com o Luciano o Rezard original é o melhor o remake do 2 é maravilhoso eu não sei cara o Rezard do PS1 ele tem alguma coisa que não sei se é a nostalgia em si mas ele tem alguma coisa que eu prefiro ele eu acho que é a lembrança mesmo que fica na memória de como você se divertia na época é o que faz você ter mais afeição a ele sabe sim tem afeição tem mas eu não sei é alguma coisa no gameplay dele que eu gosto pode ser tanque a galera chama de tanque o personagem é duro pesado dura que são eu não sei alguma coisa ali eu acho ele mais divertido refiro de explicar é o TT123258852 estou muito otimista com o processus speed é uma das séries de jogos que eu mais joguei e jogo até hoje junto com o Luciano gostei muito do Chronicles cara eu falei com ele Henrique outro jogo que eu queria ver em 2D você assistiu para jogar esse jogo Batman Arkham Origins Blackgate deixa eu dar uma olhada aqui é um Batman Arkham em 2D foi lançado no 360 e detalhe eu tenho ele aqui no 360 eu estava até jogando ele agora Arkham Origins Blackgate ele é o Batman Arkham em 2D ele foi lançado no 360 e no PS3 ele é maravilhoso ele é muito bom ele é um Arkham em 2D ele é muito bom eu tinha tanto jogo no 360 eu não conseguia jogar tudo ele é muito foda infelizmente foi o único que lançou mas cara se você eu acho que essa série Arkham toda foi top tem mas esse 2D surpreendeu porque ninguém esperava esse jogo ninguém esperava e ele ficou muito bom ele ficou muito muito bom eu comprei ele aqui no 360 e ele foi um dos jogos que ficou preso no 360 e não veio para cá veio para o retrocompatível cara o 360 hoje em dia ainda é um console muito bom para quem puder ter tem tanto jogo foda que ficou nele sinceramente ainda vale a pena o meu está aqui eu estou gravando aqui com vocês jogando 360 jogando jogando aqui os joguinhos cara ele é um console que ainda vale muito a pena ele quer conseguir pegar aí ele fala aqui ó eu falei sobre isso ele falou aqui sim olha o jogo do Batman 2D e meio eu gostei de Chronicles justamente por ter jogado esse jogo lá no 360 é muito foda é muito foda eu queria muito se tivesse vindo retrocompatível para cá queria mesmo mas infelizmente eu não vou ficando para o lado provavelmente o contrato eu ia dizer agora tem muita questão de contrato você quer ver jogos por exemplo tem muitos jogos que eu sabia que não ia vir porque esse negócio de contrato é foda os Guitar Heroes do 360 são perfeitos são foda por exemplo um dos melhores melhores jogos de música que é surpreendendo todo mundo era o Rock Band Blitz que você jogava Rock Band Blitz é Rock Band Blitz você controlava todos os instrumentos e tudo no controle você não precisava não precisava o Rock Band é o que é da Activision ou é o é o da Harmonix eu acho cara eu sei mas a Activision tem não eu acho que era uma parceria cara eu sei que o Rock Band Blitz você você controlava você controlava todos os instrumentos pelo controle você não precisava comprar uma guitarra de plástico bateria nada disso era tudo no controle e muita música muita detalhe o Rock Band Blitz ainda está funcionando lá no 360 eu jogo todo dia eu jogo muita música foda Fickleback por exemplo Bird Jam Live and Flow The Police cara esse jogo ficou preu no 360 por quê? com certeza diretoral das músicas óbvio se a gente ia conseguir trazer com essas músicas todas obviamente que não ia conseguir Ninja Blade ficou preu no 360 foda jogaço da From Software ficou preu no 360 então ainda vale a pena você ter um 360 eu tinha muito 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 jogo no 360 os gráficos ainda tão lindo cara ainda tão bonito não dá pra nem isso nem isso a pessoa pode reclamar dizer nem isso dá pra reclamar eu mandei umas fotos do 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 360 ele ficou assustado ele falou o que é isso no ano falei não 360 ele mentira é assustador pois é posa né cara é porra cara tem muito jogo bonito ainda cara se você pegar o o ex-combat Assault Horizon também no 360 rapaz olha é assustador que lindo bicho eu acredito que eu nunca joguei o ex-combat eu ficava vendo as vezes na fora jogar mas eu mesmo nunca joguei sempre gostei tinha o abeletti já atacava logo eu não conseguia não eu tive problema e com cudo tem uma galera que teve inclusive uma reportagem sobre isso eu não podia jogar de um jeito nenhum me dava dor de cabeça eu fiquei até bom sem poder jogar hoje graças a deus tinha uma eu acho que era o Tomb Raider esse novo que saia essa trilogia nova o primeiro quando ela pulava ela se jogava né você ia pular de um canto que o outro ela se jogava sabe aquela sensação de frio na barriga toda vez que ela pulava eu tinha toda vez eu nem joguei o dois e o três joguei só um primeiro Tomb Raider o primeiro remake Tomb Raider pra mim é perfeito já terminei ele sei lá quantos milhões de vezes e eu não consigo jogar dele eu terminei ele duas vezes na segunda vez eu tava fazendo 100% do jogo aí tem uma parte tu vai lembrar com certeza que a gente tá passando por um túnel se não me engano pra vir pra praia né e aí nesse túnel tinha uma caixa só que o túnel explode né você perde a caixa eu não vi a caixa eu perdi a porcaria da caixa não fiz isso aí por causa dessa caixa eu fiquei tanta rave tanta rave quando joguei mais tá e hoje nem tem como fazer 100% do jogo porque eu tem conquista que você precisa ter um online do jogo que você tá desabilitado ah e lasca é né adianta não sei já era já quero até bom mais um videozinho espero que tenham gostado espere aí Henrique isso aí extrapolamos um pouquinho o horário previsto foi por uma boa causa a gente abordou muitos assuntos bons essa semana né muitas histórias muitas histórias bastante informações aí né mas foi ótimo foi um prazer participar mais uma vez espero estar contribuindo e espero que a gente possa fazer mais e mais né esse desempenho um pouco que tem tido nos últimos né nesses dois últimos e pedir a galera aí pra tá botando mais perguntas né tá interagindo mais com a gente e torna ainda melhor o trabalho né a gente consegue atender mais vocês dentro do que vocês precisam que vocês querem ouvir né a gente vai ver a gente vai abordar aquilo ali e vai poder trazer um conteúdo ainda melhor né manda opiniões aí que vocês gostariam de ver no feed não sei o que que vocês queriam que a gente acrescentasse qualquer qualquer opinião a gente leva em consideração exatamente só não pede coisa coisa proibida que é isso que é mas gente não por favor aí agora isso pode dar opinião dê opinião se vocês fizessem assim ou se tivesse aqui assim qualquer qualquer coisa qualquer opinião a gente leva em consideração eu só deixo aí nos comentários é isso aí galera valeu até a próxima semana aquele abraço fui tchau 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 tchau